Minha Marábia, o teu nome já foi levado lá na surra e te convence em três cachoeiras pra acabar com a tua vida e não conseguir, porque Deus tem dado o livramento porque ele tem óbvio na tua vida o demor, enxuda a mata, ele falou vou me levantar, vou usar alguém pra descarregar um revólver no peito dele hoje Deus tá falando que tá pagando a sua imagem, a mente dessa pessoa fique na presença de Deus, não saia da presença de Deus por nada não estou falando que você tá fazendo coisa errada Deus tem coisa forte pra poder te entregar e a partir de hoje o livramento é grande em nome do Senhor Jesus